O Esporte Clube do Recife passou anteontem pelo vexame de ter a luz cortada em sua sede social. A razão óbvia é o atraso no pagamento de contas. Triste retrato de quem vem se afundando em dívida nos últimos anos. Pode não dizer que é mentira, é ao vivo, até o varanda que não tem nada a ver com a história, meu filho. Puta que merda, meu velho. Deu ruim mesmo, isso. Parece que tem que ligar pra selfie aí, pato lá.